O que vocês conseguem perceber de diferente? Que alguém achou que era um estacionamento. E se a gente chegar mais perto? Para não dizer que é implicante, é um argentino. Agora, a gente está na dúvida. Ele se achou o cara mais inteligente do mundo ou ele é apenas babaca?